O Exorcista de William Peter Blatt é um livro assustador e perturbador que vai deixar os leitores com o coração acelerado. O grande aprendizado nesta leitura é que a fé é o maior poder para enfrentar o mal e vencer as forças do medo e da escuridão. O livro conta a história de uma garota de 12 anos, Rega McNeil, que começa a apresentar comportamentos estranhos e inexplicáveis. Ela começa a falar em línguas desconhecidas, seus movimentos são estranhos e ela tem forças sobre-humanas. Logo, todos percebem que ela foi possuída por um demônio. A trama do livro é muito bem escrita e cada personagem é descrito com detalhes impressionantes. Os personagens principais são o Padre Carras, o Padre Merrin e Chris McNeil, mãe de Rega. Cada um tem suas próprias motivações e objetivos na tentativa de salvar Rega da possessão demoníaca. O autor também usou elementos religiosos para tornar a história mais interessante e realista. O livro é extremamente assustador, mas também profundamente emocionante. Os leitores vão sentir medo enquanto leem as cenas assustadoras, mas também vão se emocionar com as cenas entre os personagens principais. A escrita fluida do autor faz com que os leitores se sintam dentro da história e possam sentir todas as emoções dos personagens envolvidos na trama. No geral, O Exorcista é um livro assustador mas profundamente emocional que prende os leitores até o final da história. É uma obra-prima literária que ninguém deveria perder a chance de ler. Me esforcei pra fazer essa resenha em dois minutos, então por favor, curta o vídeo, inscreva-se no canal, e ative as notificações, muito obrigado!